Que a maravilhosa graça e paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja com você, com a sua família, e que essa paz seja uma constante na sua vida. Estamos vivendo hoje uma sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020, e hoje de forma especial eu gostaria de convidar você para unir a sua fé com a minha, não apenas para pedir, para apresentar as suas causas, apresentar diante de Deus as suas orações de petições, as suas necessidades. Nós vamos fazer isso também, mas eu gostaria de antes de tudo convidar você para ter um momento de gratidão, um momento de colocar diante de Deus o nosso muito obrigado por tantas outras coisas que Ele já operou na nossa vida, por tantos milagres que já aconteceram na nossa vida. O milagre da vida, o milagre de ter esperança, o milagre de ter uma família, o milagre de ter alguém que se preocupe conosco, talvez hoje você esteja vivendo um momento de solidão, mas nem sempre foi assim. Alguém um dia já esteve do teu lado, alguém um dia já orou por você. Talvez sejam orações assim que permitiram que você encontrasse força e oportunidade ou ocasião para se achegar diante de Deus. Eu sei que há muitas pessoas que me ouvem agora, angustiadas, passando por um terrível momento, alguns passando por uma situação que tira o ânimo, tira a alegria. Mas eu sei que Deus, de alguma forma, vai restabelecer a alegria nos seus lábios. E antes de tudo, como disse, eu gostaria de convidar você para colocar a nossa gratidão diante de Deus. Acima de tudo, a nossa gratidão por Ele ter amado cada um de nós. Porque a mensagem do Evangelho nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu o Seu Filho, o maior presente que alguém poderia receber. A oportunidade de poder morar ao lado dEle, de estar com Ele por toda a eternidade. Esse é o anúncio do Evangelho, a boa nova da salvação, a boa notícia que precisávamos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já operou na nossa vida. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Muito obrigado pela oportunidade de estar agora diante de Ti, apresentando essa gratidão, essa oração de agradecimento. E também tendo a permissão para colocar diante do Teu altar as nossas petições. Obrigado por ter enviado Jesus, que veio ao mundo, para entregar-se por nós. Para carregar a nossa cruz. Para pagar pelo nosso pecado. Para nos oferecer a oportunidade de sermos resgatados, redimidos. E ter uma nova e eterna aliança com Deus. E por meio dessa nova e eterna aliança, nós podemos nos achegar diante do trono da graça de Deus. E apresentar a Ele os nossos pedidos. Querido Deus, muito obrigado por tudo que já fizeste em nossa vida. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti agora as muitas causas que estão sendo mencionadas aqui nos comentários desse vídeo. Cada pessoa está escrevendo aqui o seu pedido de oração. Cada pessoa está aqui colocando pessoas da sua família, entes queridos, amigos, parentes. Pessoas que precisam do Teu socorro divino. Pessoas que precisam da Tua boa mão que opera o impossível. Há muitos pedidos, meu Deus. E eu sei que o Senhor já os conhece. Por isso eu peço, Senhor, olha para cada um deles. Estenda a Tua mão que tem o poder de curar, de restaurar a vida. A Tua palavra nos diz que Tu és o Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. A Tua palavra nos diz que Tu és o Senhor que sara o Seu povo. Sabendo disso, meu Deus, eu peço por cura, cura divina, para as muitas pessoas que estão enfermas. Muitas pessoas sofrendo, lutando por um fio de saúde, lutando pela vida. Senhor, há pessoas com situações complicadas. Situações às quais a medicina não consegue encontrar uma solução. Alguns estão desenganados pela medicina. Outros estão fazendo fisioterapia, tomando remédios. Mas parece que aquilo não faz efeito ou não faz o efeito necessário. Por isso, meu Deus, eu recorro a Ti, sabendo que Tu podes todas as coisas e nada Te é impossível. Por isso eu peço pela saúde dessas pessoas, meu Deus. Peço também que o Senhor socorra pessoas que estão sofrendo com dores. Meu Deus, em nome de Jesus, há pessoas que não conseguem descansar, não conseguem repousar. Pessoas que não conseguem tranquilizar a sua mente, estão a todo momento com a cabeça a ponto de explodir. Com pensamentos que às vezes tiram o sono, tiram a paz, a tranquilidade. Meu Deus, que o Senhor possa quietar essa mente. Trazer paz, refrigério, descanso, alívio. Meu Deus, em nome de Jesus, visite os lares que precisam, ó Deus, da Tua paz, da Tua serenidade, do conforto que vem do céu. Há muitas pessoas clamando pela paz na sua família. Há pessoas, ó Deus, que foram deixadas, esquecidas, abandonadas. Pessoas que buscam refúgio em Ti. Pessoas que clamam por uma resposta, querem entender. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada uma dessas pessoas agora. Que nenhuma delas termine essa oração sem ser tocada por Ti. Sem ser alcançada pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela resposta. Que ela sinta agora a presença do Espírito Santo tocando nela, meu Deus. Pai querido, eu clamo pelas muitas pessoas que estão aflitas, endividadas, desempregadas, em busca de uma porta de emprego. Senhor, em nome de Jesus, abre portas, cria oportunidades. Ajude essas pessoas a poder vencer na vida, trabalhar com dignidade, meu Deus. Pai querido, eu peço por muitas pessoas que sofrem, ó Deus, com entes queridos que estão nas mãos, Pai querido, do vício. Pessoas aprisionadas em vícios que destrói a sua saúde, lhes tira a paz. Algumas pessoas sofrem demais, ó Deus, aprisionadas a esse terrível vício. Por isso eu peço que o Senhor liberte essas pessoas. Libera uma palavra, ó Deus, que venha para quebrar todo o jugo de escravidão que essa pessoa vive. Meu Deus, em nome de Jesus, liberte essas pessoas agora, Pai querido. A tua palavra é a verdade que liberta que a tua palavra possa ser recebida nesses corações. Mesmo naqueles que estão endurecidos, frustrados, decepcionados, que essa palavra encontre lugar. Que ao ouvir esta oração, esta pessoa saiba que o Senhor é um Deus de amor. Um Deus que não se esqueceu dela. Um Deus que está ao lado dela. Um Deus que quer trabalhar por ela. Um Deus que quer abraçá-la. Meu Deus, que essa pessoa saiba que o Senhor tem planos, tem projetos. Que o Senhor quer conduzir essa pessoa a uma vida maiúscula, uma vida de vitória. Não essa vida de tristeza, de humilhação, de ressaca, de decepção. Meu Deus, que essa pessoa seja livre e encontre, Pai querido, amparo na tua palavra. Nos teus braços, no teu Espírito Santo e tudo, tudo que acontecer nessa vida, meu Deus, eu peço que sirva para honrar, glorificar e exaltar o nome poderoso e santo do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.